Boa tarde, gente linda, tudo bem com vocês? Gente, Igor Camargo foi aí criticado pela Graciele, né? A eterna amante, né? Foi criticado pela Graciele aí por causa dessa dívida aí, né? E ela disse que ele vai ter que se conformar porque não deve nada nem pra ele nem pra Mable, né? E vão ter que se conformar, né? E aí, gente, até jogou na cara do Igor que a decoração não tinha ficado do jeito que ela queria, que o Zezé teve que arrumar outros arquitetos pra fazer a decoração, que não foi legal a decoração que ela fez. Então, o que acontece, gente? O Igor resolveu aí se manifestar. Diz pra ela que se não tivesse ficado bom, ela tinha que ter falado assim, né? Que foi feito a decoração, né? Mas que ela é uma falsa, né? Que ela não tem piedade nem do inimigo dela, né? Que ela gosta de pisar em cima e massacrar as pessoas quando ela vê que não serve mais pra ela. Mas que ela pode deixar, né? Que esse dinheiro não vai fazer falta pra eles, não. Que eles trabalham, eles têm a vida deles, que vai dar tudo certo. E que ela pode ficar com esse dinheiro. E que não vai aceitar a deboche dela, viu? O Igor falou que não vai aceitar a deboche, né? Da amante do Zezé, não. Falou que não vai aceitar a deboche, tá? Não vou seguir em frente com isso, porque eu não tenho prova. Mas não vou aceitar a deboche e nem falatório e nem crítica, né? Então, a amante Graciela acha que tá por cima da carne seca aí, né? Falando mal aí do Igor, né? Debochando e falando que não deve nada pra ele nem pra Mable. Que ela não sabe fazer a decoração. Que não gostou, que ele teve que contratar o arquiteto aí. E tudo isso pra poder não pagar, né? E tudo isso aí pra poder não pagar e querer sair aí livre, né? Sem pagar e sem honrar com os compromissos, né? Mas isso é um feitiço de toda amante, né? Toda amante faz esse tipo de coisa. Então, eu acho que é coisa dela fazer mesmo. Até o próximo vídeo.